Diabetes é doença de rico? Por que tantas pessoas falam isso? Esse é o comentário mais escrito aqui no canal, de maneira disparada, as pessoas colocam que não podem se tratar, não pode melhorar do diabetes, porque o tratamento é muito caro, as coisas saudáveis custam muito, medicamentos têm um valor altíssimo. E aí, o que você acha disso? Isso. Nesse vídeo, eu vou te provar que isso é uma mentira. Diabetes não é doença de rico, você não precisa ser milionário para melhorar, para ter um melhor controle dos seus níveis de açúcar no sangue, de glicemia. Eu vou te falar 10 passos que não dependem de dinheiro, que você não precisa pagar fortunas para melhorar. Então, anote esses 10 passos, mas antes, coloca a sua opinião, o que você acha? Será que é doença de rico? Para ser diabético e ter um bom controle, você tem que ter muito dinheiro? Ou se você tiver pouco dinheiro e muita informação, você consegue controlar? Deixe o seu relato, coloca a cidade que você fala e qual o seu tipo de diabetes, ou se você é pré-diabético, ou simplesmente se você não tem diabetes e conhece alguém que tem, escreve nos comentários. Se você morar em outro país, muitos portugueses também escrevem isso aqui no canal. Coloca a sua realidade, fala como é o sistema público, aonde você mora, é importante o seu relato. Bom, vamos para os 10 passos, que não dependem de dinheiro, não dependem de grana. Número 10, exercício físico. Mas muitas pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para ir em uma academia. O que você vai fazer aqui? O exercício físico que tiver ao seu alcance. Se você não puder pagar uma academia, ou uma hidroginástica, por exemplo, faz em casa. Existem vários exercícios que você pode fazer aí na sua casa. Poucos minutos. Qual seria a meta de exercício físico? 150 minutos por semana. Então, se você fizer 30 minutos, 5 vezes por semana, você consegue. Não tem horário também. O horário que você conseguir. Se você conseguir durante a noite, melhor. Se você não conseguir essa meta, faça alguma coisa. Já vai ser muito, mas muito benéfico para controlar o seu açúcar no sangue. Isso é, de maneira comprovada, é uma das melhores coisas que você pode fazer para a sua saúde. É exercício físico. O que você tiver acesso? Se você não puder pagar um personal trainer, não tem problema. Faz o que você consegue. Também não depende do que você pode fazer aí na sua casa ou apartamento. Certo? Número 9, adicione fibras às suas refeições. Por quê? Porque sempre que você coloca fibra, você diminui o índice glicêmico desses alimentos. Os alimentos que você vai consumir. Ah, mas como assim, doutor João? Fala um português mais claro. O que significa diminuir o índice glicêmico? Se você retarda a absorção dos açúcares, dos carboidratos, quando eles entram em contato com o seu corpo, na digestão, você não transforma esses carboidratos em açúcar de maneira tão rápida. Então a digestão fica mais lenta e não eleva tanto o açúcar no seu sangue. O que é muito, mas muito benéfico para diabetes. Também é uma medida simples. Ah, mas qual fibra? Qualquer tipo de fibra serve nessa situação. Tá bom? Não precisa ser uma fibra muito cara. Agora, exemplos aqui. Chia, linhaça, até alimentos que contenham fibras como feijão, lentilha, grão de bico. O alimento que tiver é ao seu alcance. Outra medida que também funciona muito, muito efetiva, para evitar aquele pico de açúcar no sangue, o pico de glicemia que é péssimo para o diabético. Tá bom? Então outra medida. Ó, estou começando a provar para vocês, hein? E tem como controlar, sim. Nós estamos só no segundo passo. São dez. O primeiro é o mais importante. Então fica até o final do vídeo. E se você não curtiu, já deixa o seu curtir também. Compartilha com alguma pessoa que fala isso. Com certeza você já ouviu, assim como eu. Isso é muito frequente. Então compartilha com ela para provar que isso não é verdade. Pelo menos na minha opinião, né? Eu já pedi a sua. Bom, número oito. Alimentos que contenham magnésio. Estudos recentes têm relacionado a ingestão de magnésio com a diminuição da resistência à insulina, com melhor controle glicêmico. Até mesmo alguns estudos mostram que as pessoas que consomem magnésio têm uma chance 15% menor de desenvolver diabetes. Bem importante isso. Ah, mas magnésio tem que suplementar? Não! Não é a suplementação de magnésio. Você não precisa comprar magnésio em cápsulas. Não estou falando disso. Eu estou falando de magnésio nos alimentos. Quais alimentos que são fonte de magnésio? Aqui é muito importante. Folhas verdes e escuras. Então, por exemplo, rúcula, espinafre, duas fontes de magnésio. Então, inclua na sua alimentação também essas folhas verdes e escuras. Não são caras, são baratas. Você consegue e não precisa de um aporte financeiro muito grande para comprá-las e para colocar na sua alimentação. Ou substituir por algum outro alimento. 7, durma direito. É fundamental que você consiga dormir pelo menos 7 horas por dia. Por quê? Porque quando você não dorme, você entra num estado de privação do sono. O seu corpo entra num estado de emergência. E hormônios como cortisol se elevam. Você perde essa regulação. Você desregula o seu ciclo circadiano. A sua rotina. Junto com a sua rotina desregulada, outros hormônios, como o próprio cortisol, se elevam. Então, o que o cortisol faz? Ele aumenta o açúcar no sangue. Se você tiver níveis elevados de cortisol, você vai ter níveis elevados de glicemia de açúcar no sangue. Então, é muito importante regular o seu ciclo e dormir pelo menos 7 horas. Outros hormônios, como o glucagon, hormônio de crescimento, e até mesmo a adrenalina, eles também ficam alterados. O que contribui para uma piora dos seus níveis de açúcar no sangue. Então, durma direito. Muito importante. Pelo menos 7 horas por noite. Número 6. Tente fracionar ao máximo as refeições. Ah, mas doutor João, eu escutei que isso era um mito. Que não funcionava. Então, não funciona para emagrecer, para controle do peso. Por exemplo, se você comer 10 colheres de arroz, uma refeição só, ou você comer 5 colheres em um horário, ao meio-dia e também às 15 horas. Se você fracionar essas colheres, não vai adiantar para você emagrecer, porque o que conta são as calorias ao final do dia. Correto? Agora, para o controle do açúcar no sangue, se você fracionar os carboidratos, os açúcares, isso vai te ajudar sim, a não fazer aqueles picos de açúcar no sangue. Então, tente fracionar ao máximo as refeições. Também é uma medida que não depende de dinheiro. Basta você ter um potinho ali, ter disponibilidade também para comer. Mas se você fracionar, você vai estar fazendo aí um bom negócio quando o assunto é controle da glicemia. Vai te ajudar a manter os níveis mais estáveis. Você não vai ter tantos picos, tantas oscilações. Não vai ficar aquela montanha russa da glicemia, uma hora muito alta e outra hora muito baixa. Então, é que é muito importante. Número 5, controle do estresse. Mas o que o estresse tem a ver? Será que existe diabetes emocional? Coloca nos comentários se quando você se estressa, quando passa por um período difícil, o seu açúcar no sangue aumenta. Se você já percebeu isso, escreve aqui para mim por que o que acontece. Quando você passa por um período de estresse, ou vai fazer uma prova, por exemplo, ou tem alguma situação difícil, o seu corpo se programa para elevar os níveis de açúcar no sangue. Ele aumenta a produção de cortisol, adrenalina, como eu já falei nesse vídeo. Então, isso também acontece. Aí você vai me perguntar. Então, existe diabetes do tipo emocional? Não, não existe. Mas em quem já tem diabetes, o estresse aumenta muito e piora o seu controle glicêmico. Número 4, tente evitar carboidratos simples. Açúcares. Então, açúcares que você vai ingerir, não necessariamente o açúcar refinado, aquele açúcar de mesa, mas também alimentos concentrados, como o suco de laranja, suco de uva, bolos, alimentos que contenham farinha. Porque o seu corpo digere esses alimentos e transforma eles em açúcar. Então, carboidratos simples é o mesmo que açúcar, de uma maneira fácil de explicar. Se você evitar esses carboidratos simples, você vai evitar também que o seu corpo transforme esses alimentos em açúcar de uma maneira muito rápida. O que é péssimo para o diabético. Número 3, beba água, mantenha-se hidratado. Por quê? Porque muitas vezes o seu corpo confunde você estar com sede e coloca um sinal que você está com fome. Ele acaba se confundindo. Então, se você se manter hidratado, você exclui que essa possibilidade aconteça. Pessoas que estão com sede, de maneira comprovada, tem a tendência a comer mais. Então, é muito importante que você ingira, que você tome as quantidades ideais de líquido. No caso, água, não refrigerante ou suco. Qual seria a quantidade ideal? Geralmente, nós fazemos esse cálculo com 30 ml de água por quilo. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 90 quilos, 30, de 30 ml, versus 90. Então, eu tenho que beber, no meu dia, 2 litros e 700 ml de água. Eu faço isso. Isso ajuda você também a controlar os níveis de açúcar no sangue. Até porque os rins também ajudam a eliminar a glicose. Quando o seu açúcar no sangue está muito alto, os rins, de uma maneira compensatória, eles trabalham também. Até por isso que você já deve ter ouvido que os sintomas de diabetes, quando o açúcar no sangue fica muito alto, é que você tem muita sede e acaba urinando muito. Isso é verdade. São, sim, dois sintomas. Mas eles só acontecem quando a glicemia já está muito alta. Então, mantenha-se hidratado. Dica número dois, tenha controle e identifique quais são os alimentos que mais aumentam a sua glicemia. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele não pode comer abacate. Quando ele come abacate, o açúcar no sangue aumenta muito. Se você me pergunta, mas como, Dr. João? Eu não sei explicar. É uma individualidade. Tem outro paciente que ele não pode comer massa. Outro paciente que ele não pode comer cereja. É isso mesmo. Não é cereja em cauda, não. É cereja. Porque aumenta muito. É duas frutas consideradas ótimas para diabéticos. Mas cada um vai ter a sua individualidade. Então, eu recomendo que você teste. Não precisa ser com sensor de glicose. Aqueles sensores acabam sendo caros. O objetivo do vídeo é falar dicas que não dependem de dinheiro. De você ter muito dinheiro, como eu já falei. E se você conseguir fazer o teste de ponta de dedo. Aquele que faz um pique no dedo. Você consegue identificar e saber quais são os alimentos que aumentam o seu açúcar no sangue. De uma maneira geral, quem tem diabetes tipo 2 e não usa insulina. Não tem uma recomendação para todo mundo de você ficar fazendo o teste. Seria mais para identificar. Em casos selecionados, o médico pode pedir para o paciente fazer o teste do dedo de uma maneira periódica. Mas não existe essa recomendação. Isso tem que ser individualizado. Não tem como eu falar que todo mundo tem que fazer duas vezes por dia. Essa recomendação não existe. E é de pessoa para pessoa. E a dica número 1 que eu falei para vocês. Que é a que mais faz diferença. É justamente o controle do peso. Se você perder 5% do peso corporal. Já vai ter uma melhora muito grande do seu controle glicêmico. Tá bom? É uma das medidas que mais melhoram. Se não a medida mais efetiva no controle da glicemia. Por quê? Porque no diabetes tipo 2, qual é o mecanismo que a doença acontece? A fisiopatologia. A resistência e a insulina. Então, se você melhorar, diminuir as taxas de tecido gorduroso. A insulina consegue trabalhar de uma melhor forma. E também, se ela trabalha de uma melhor forma, reduz o seu açúcar no sangue. Essas foram as 10 dicas. Não esqueça de deixar a sua opinião. Que eu quero saber. Você sabe que eu leio todos os comentários. Agora eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei sobre 7 frutas baratas para diabéticos. Quais são as melhores frutas? E mais acessíveis também. Aproveitando o tema do vídeo. É esse vídeo aqui. Não esqueça de assistir. Um abraço.